Agora, deixa eu conversar com vocês rapidinho um negócio aqui, rapidinho. Qual o nome completo do senhor? O meu? É. Antônio Domingues Fernandes. O senhor é nascido onde? Em cima da cama. Não, mas a sua cama ficava onde? Ficava na aldeia. Na aldeia? Na aldeia ficava onde? Município de Macuco. Ah, o senhor é de Macuco? Macuco Alto também. Macuco. Macuco. E o senhor é nascido onde? Nascido aqui na Alegria. Ali na Alegria. Já no município de Santa Maria Madalena, o quarto distrito, não é isso? É. Tem mais direito que ele, não tem? É isso aí. O papo funfo que vem aí. Opa, Lili. E o nome completo do senhor? José Fernandes Domingues. E Teli? Nasceu onde, Teli? Do brinco. Você é do brinco? Nunca ouviu falar nisso? Eu lembro que quando ele chegou aqui, ele estava com um brinco na orelha. Nasceu do brinco. Ô, Teli, e seu nome completo? Está me investigando? Você vê, você não vê a toa aqui, não. Teli, você está devendo alguma coisa a alguém? Eu não. Então, por que você não faz igual a eles para falar que onde você é e seu nome completo? Olha aqui. O que eu te perguntei primeiro que você chegou aí? Se alguém me chamou aqui. Eu falei que não. Todo mundo tem direito. Eu tenho a minha passada. Ó, você cuidado, você vai falar que está sendo gravado aqui. Aí você pode falar coisa aí que vai te comprometer. Comprometei ele e ele disse, a minha é Serginho. E nós somos homens de bem, de família. Nós somos casados. Então, você toma juízo, então. Eu não sou casado? Mas é capado? Mas é mais cebado. Esse caso é o Manel. Teli, é sério, Teli. Eu entrevisto, vou com vocês aqui, para eu publicar depois com os de Manel de Moraes. Conversei com três figuras muito conhecidas na comunidade. Onde quer que as pessoas vejam vocês, logo sabem, são de Manel de Moraes. Por isso que eu peguei um texto no nome completo. Para quem assistir, saber que Teli tem nome. E se chegar de filmar nós assim? Descalço? É. Ué, qual o problema? Então, Teli, qual o seu nome completo, Teli? O meu nome é isso aí. Teli, quer ver? Eles vão falar seu nome. Qual o nome Teli, de batismo? Cléio Gomes. Cléio? Não é Cléio. É Célio Gomes. Ué, mas é Célio ou não é? Célio Gomes. É isso aí. Agora, outra pergunta. Moleque não gosta de perguntar. Depois eu quero conversar com você, tá? Tá. Parece que o moleque gosta de esconder idade, mas homem não precisa esconder. Qual a idade do senhor? 83. 83 anos? É. Deus a Deus. Tá fazendo sério. É. Tô fazendo... Hora extra. E o senhor? Qual é tempo? Eu tenho 76. E Teli tem cara de 70. Você quase acertou na mosca da sopa dele. Teli já fez 70, você veio? Há muito tempo. 70 e mais quantos? Só. Esse não é 70. Então só fala o ano que você nasceu. Hã? Fala o ano que você nasceu. Oxe, esse cara tá feito de... Você não é político mais não, você tá com o detetive aí? Também. Teli, você tem medo de falar a sua idade? Eu não gosto da entrevista, não. Me pensaram em me corralar lá em Madalhã, na eleição de... Daquele menino? Ah, como que tava fazendo a pesquisa lá? Aí foi, foi, falou no segundo dia, eu falei, eu não vou falar mais nada não. Chega. É, também é. Mas aqui não é entrevista política, não. Aqui é entrevista pra saber quem são vocês, pra quem assistir isso de amanhã, vai saber que fulano é fulano, fulano nasceu ali, que fulano tem tal idade, fulano... Agora pra outra pergunta, você vai escolher a sua idade, mas depois eu vou falar a idade que eu quiser pra você, você não falou a sua? O senhor mora há quanto tempo aqui em Madalhã Moraes? Rapaz, certinho, certinho, não sei não. Não, mas mais ou menos. Mais ou menos uns 25 anos. 25 anos. E o senhor mora aqui já na comunidade? 28 anos. 28. Então, então, meu, mas, eu vim em 97 pra cá. 97 pra cá. E eu vim em 98. 88. Então, o senhor veio antes dele. Então, o senhor tem mais de 25 anos aqui. Tem, mas... Legal. E o Teli já mora aqui quantos anos? O... 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 Você quer meu documento? Não quero nada de documento seu não, rapaz. Tá, aqui, aqui, aqui. Eu não quero documento seu não, Teli. Porque... E eu fui fazer um documento, né, Cordeiro? Um documento, Cordeiro? Fiquei, né, Cordeiro? Lá, lá, no... O juiz que deu o documento, tava, tava, passou, aí. Trinta dias, foi lá, deu o documento. E o senhor, assim... Essa idade toda, o seu tempo, é. Nunca viu um negócio desse, não tem um processo. Graças a Deus. Uma coisa que eu vou falar, ele sabe. Se ele morrer clandestinamente numa cidade só que tá aí, ele ali sabe, ó. Sem net, morreu lá. Por quê? Não é isso? Amanhã, ou depois da manhã, outra semana, outra semana, ou o que for, eu vou deixar tudo ninho. Perfeito. Teli, você é um cara querido. Como os nossos amigos também são. Porque na vida, não vale a gente ter. Vale a gente ser. Porque quem tem, não tem nada. Quem tem, pode perder tudo de uma hora pra outra. Como acontece em muitos casos. E o importante é ser. Porque quando o cara é, nem depois da morte ele deixa de ser. Porque as pessoas, quando lembram do sujeito, lembram com carinho, com respeito, com admiração. Perfeito? Isso que importa na vida da gente. O resto é resto. É, mas existe uma coisa. Existe uma coisa. Eu tava conversando todo dia, umas dez pessoas outro dia. Negócio de fazer, ainda mais político. Ele não é político, não. Não. Ele é vereador. Ele é vereador. Eu tava na chapa dele. Não, ele não é vereador. Não é político, não. Ele é político. Ele é vereador. Não é político, não. Mas ele é vereador. Não é político, não. Tem diferença. Você tem mandato e ser político. Ele está vereador. Muito bem. É isso aí. A voz da experiência. O que acontece, eu quero começar com você, que você é uma pessoa popular, brincarão, você sempre tem qualquer flecha que tem. Néstor, tá, tá, Néstor. Você é uma pessoa que reconhece muito assim. Entendeu? Mas, você já pergunta um favor para os outros, não já? Graças a Deus. Eu também já fiz. Eu sei. Eu sei disso. Mas, tem muita gente que não se lembra. É, acontece, acontece ali. Mas, o importante é você fazer, você está preocupado se o outro vai reconhecer ou não. O que importa é o coração da gente. Agora, perguntar ao senhor. O senhor tem filhos? Quatro filhos, tudo no Rio. É mesmo? Qual o nome dos quatro? Carlos Henrique... Carlos Henrique Cosme Fernandes... Rezeto Cosme, Marco Antônio, Herão e Carlos Roberto. Muito bem. E o senhor? Tem quatro também. Qual o nome dos quatro? Ana Cristina você conhece, pô. Claro. Eu não gostei disso. Ana Cristina Maci, você conhece também? Claro. Dedece, você não conhece, não. Não, de vista. Ó, no Morro do Estado. De vista. E Adriano trabalhou na barreira ali. Eu sei disso. Adriano Silva Domingues. Isso aí. Meu filho. André Luiz Silva Domingues e Márcio Silva Domingues e Ana Cristina Silva Domingues. Não, não é meu filho. E ele tem filho? Não. Não? Então, você é pai, é filho, você é tudo junto, uma coisa só. Isso que é importante. Ó, e aqui hoje, domingo, 18 de dezembro de 2022. Estamos aqui na parte alta da comunidade Manel de Moraes, quarto distrito Santa Maria Magdalena, registrando-se bate-papo rápido e ligeiro com esses três moradores queridos e muito assimestimados aqui na comunidade. E onde quer que esses homens apareçam, todo mundo fala, ó, é lá de Manel de Moraes. Porque tem gente que passa a ser um símbolo, né? Uma referência das comunidades. E vocês três são daqui. Foi um prazer. Que Deus abençoe. Ministro, você está me devendo? Estou. Tá. Depois o senhor me lembra. Está me devendo. O senhor me lembra depois? Lá naquela reunião que nós estivemos lá... Isso é igual... Eu vou passar para... Eu vou passar para... Foi. Puta que... Lá naquela... Foi na reunião. Foi numa reunião. Eu tenho... Não é... Não é história, não. Uma coisa que aconteceu comigo... Que dá televisão, dá rádio, dá mídia, dá... Eu fiquei de vir conversar com o senhor. Hã? Eu fiquei de vir conversar com o senhor. Então você ficou de vir. Mas não veio. Não vim. É fato. É verdade. Então. Algum dia você vai vir? Vou. Antes de eu morrer. Eu vou achar o senhor onde? Hã? Se você morrer, ele vai lá no cemitério. É, é. Ele está lá. Eu vou ter que vir antes de eu morrer, sabe por quê? Porque a história da gente tem que ser registrada... Para as pessoas poderem conhecer. Néstor, outra coisa. Eu fiquei devendo uma... Uma... Umas duas luzes aí. Vieram aqui e cortaram a minha luz. Não mandaram aviso. Eu chamei a atenção. Não deles. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Porque eles não são culpados. Eles foram mandados. Agora mandei recado para quem é chefe de lá. Para fazer o favor e mandar uma carta. Tá? Avisando tal dia. Eu vi. Para cortar a sua luz. São cinco dias. São dez. Ou são quinze. Perfeito. De aviso. E não avisaram. Perdi cerveja. Perdi carne. Perdi... E a empresa não pode fazer isso. Tá? Tá certo. Aqui, deixa eu ir. Tá vindo carro aí. Ah, que mal. Você vem cá. Venho, venho. Vou me contar... Vou me contar a história para você. Que eu tenho certeza que você vai adorar. Então também eu vou fazer isso. Vou fazer. Prometo. Prometo. Ó. Bom dia. Um forte abraço. Feliz Natal, hein? Sim, senhor. Vai com Deus e leva uma coisa séria. O senhor, aquele negócio, mandaram ir para o alto. Tá. Tá. Chegou lá, ficamos lá um tempão. Ah, não. Pode ir embora. Não tem mais nada para ver, não. Ó. Feliz Natal para vocês. Um negócio sério. O senhor vai com Deus. Por enquanto, ele vai para um bocadinho. Por enquanto, ele vai para um bocadinho. Corta aqui, então. Fica com Deus. Desculpa aí. Oi, Néstor. Oi. Por enquanto, eu estava... Já vai já, senhor. Por enquanto, eu estava de brincadeira, brincando. Eu gosto de brincar com os outros. O meu nome é Crélio Gomes. Morador de Manoel de Moraes. Entendeu? Sessenta e nove anos. Entendeu? E... Tudo que inventa de mim... Quem quiser levar para o tribunal, pode levar o que quiser. Eu sou o único, não deu nada a ninguém. Graças a Deus, eu sei disso, Teli. Teli, você morre o meu coração, não paga aluguel. E dá um abraço de pau lá. Valeu, obrigado. Um abraço. Tudo de bom para você. Você também e sua família. Igualmente. Feliz Natal, hein? Feliz Natal para você e boa entrada de ano novo. Obrigado. Super Ltd. Feliz Natal. E aí Tchau, tchau.